Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, são 8h33 da manhã do dia 3 de maio de 2024, a gente se prepara aí para a semana do inferno, a semana da pressão, semana que vem 19 ativos do portfólio divulgam o resultado e uma teleconferência que o resultado saiu hoje, da Zemp, sai na semana que vem também, então são 20 teleconferências, vai ser uma aventura. O vídeo da organização do canal aqui embaixo, como sempre, na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha do canal com camiseta, caneca e por aí vai. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume bom, acontecimentos, a gente tem o desemprego na zona do euro se mantendo em 6,5% em março, se mantendo estável, a CPFL com rompimento parcial de barragem no Rio Grande do Sul, com essa, basicamente o dilúvio ali que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, pão de açúcar fazendo um seio leaseback com a sede administrativa, nada mais é do que vender a sede, certo, para desalocar aquele capital todo e já com o contrato fechado de locação daquele imóvel, então recebendo ali 218 milhões de reais pela venda, recebendo o que eu quero dizer, contratado esse recebimento, recebimento não é imediato, as condições do pagamento devem estar dadas no fato relevante, o PMI, Purchase Manager Index, de industrial, global, do planeta como um todo, pela S&P, indo de 50,6% para 50,3%, então bem ali próximo dos 50%, acima de 50%, expansionista, abaixo de 50%, contracionista, bem ali próximo e com leve queda, o PMI industrial do Brasil, pela S&P, indo de 53,6% para 55,9% em abril, então forte expansão aí, continuidade de uma demanda mais robusta ali na área industrial brasileira. A DOTS trocando CEO, o fundador saindo, a gente tem análise do IPO no canal, a CSN, a Companhia Ciderígica Nacional, com acordo de exclusividade para a compra da Intersemente, a Intersemente também tem análise no canal do IPO, ela tentou fazer IPO em 2021, lá por agosto de 2021, se não me engano, de qualquer forma tem no canal, e a gente teve o comentário disso no Enxuart Reels ontem. Ultrapar, atingindo ali 35% aproximadamente de posição na Hidrovias do Brasil, pelo que dizem fontes, e trocando ali já o CFO da Hidrovias, assumindo ali o ex-diretor de RI do Grupo Ultrapar, do Grupo Ultra. A gente já vinha comentando isso na hora que eles começaram a fazer um investimento mais forte na Hidrovias do Brasil, e se declararam ali como tendo vontade de ter um nível de influência maior ali, ser de fato um acionista estratégico. A gente vê agora eles começando a meter mais a mão na massa ali. Por último aqui a G2D, a G2D Investment, fazendo venda de participação em operação de alimentos saudáveis de pet, por R$117 milhões de reais, e isso daí deve liberar um capital, liberar o poder a realocar em novos Venture Capitals, em novos Ventures, novos empreendimentos ali. A operação tem análise do IPO no canal. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, Pets, Edux, InfraCommerce, Mobli, Neo Energia, Serena, Fleury, Açaí, Ambipá, Minerva, Azul, BR Partners e Cogna. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí possivelmente durante o dia com Reels, certo a gente teve o resultado da Iwatemi ontem, que saiu Reels já. Bem positivo e também com o cara aí com certeza no compondo a tese no final do dia. Galera, valeu, beijão enorme, vamos embora.